Olá pessoal beleza multifuncional aqui ó deu problema no aqui nessa borboleta Zinho que a gente aperta aqui ó para ir trocando as ferramentas né eu tava usando motopoda quando fui tirar para usar a lâmina tem que ter enxada rotativa tem todas as ferramentas aqui e de tanto você ficar apertando aqui e desapertando eles planos aqui de perto aqui quando eu fui tirar aqui galera ó na verdade eles planos aqui a porca aqui na parte do parafuso travou quando eu fosse aqui ele começou a girar isso aqui dentro ó essa peça embutido aqui ó aquela borboleta Zinho que tem aqui na multifuncional para tirar eu peguei a maquita fui abrindo aqui ó né fui abrindo essa parte aqui aqui ó ela tava aqui encaixada no parafuso eu abri ela aqui com a maquita tem até aqui ó a marca aqui se vocês prestar atenção tá travado aqui ó olha onde a maquita pegou para abrir para poder tirar essa peça agora o que que eu vou fazer vou serrar aqui com a maquita cabeça do parafuso que isso aqui tá esponado eu já peguei aqui com essa chave e com essa outra do outro lado não solta não vai cortar de jeito nenhum então o jeito que tem é serrar eu tô aqui com um disco galera esse disco aqui é de cortar piso na verdade mas como é só para cortar esse parafuso aqui eu vou tentar cortar com ele mesmo eu até tenho aqui o disco de para cortar ferro mas eu não achei a chave aqui para trocar o parafuso da maquita então vou serrar isso aqui tentar serrar com esse disco mesmo e depois disso é só uma outro parafuso aqui ó essa mesma espessura com a porca dessa aqui que essa porca pega bem aqui ó ela encaixa aqui dentro tá vendo ela fica acoplada aqui dentro então você pega uma porca do mesmo tamanho parafuso igual a isso aqui e depois você fica apertando isso aqui na chave não precisa comprar esse conjunto todo que isso aqui sai um pouquinho caro aí mesmo para comprar pela internet então compensa você trocar só o parafuso e fica até melhor para você apertar depois que aguenta até mais aperto do que isso aqui né então vamos lá é é isso aí galera agora só eu vou ver ele para cá ó ó e a não deu um trabalho para sair com esse disco Não é o disco apropriado, mas deu certo Eu não tinha uma serra aqui também no momento Mas é isso aí Então a gente agora vai comprar Outro parafuso desse aqui Né, um pouco que pega melhor A gente vai comprar outro parafuso Desse aqui com a porca da mesma medida Que ela, tá até quente aqui galera Que ela acopla Aqui dentro certinho, como eu falei Tem que ser o mesmo tamanho Que ela fica acoplada aqui dentro Então é isso aí Quem gostou do vídeo, deixa aqui no like Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal E ative o sininho para receber todos os nossos vídeos Valeu, forte abraço Espero ter ajudado Fica essa dica aí